Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. E se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 razões de você não possuir na palma da sua mão a linha do destino. Mas este também é um vídeo importante para quem possui a linha do destino, uma vez que eu também vou falar ou vou estar falando sobre esta linha e as suas potencialidades. Para além disso, no final do vídeo eu também vou falar sobre como você pode fazer para que a linha do destino apareça na sua mão. Sempre lembrando que a mão dominante é sempre a mão mais importante nesta análise porque representa a sua vida atual. A mão dominante é basicamente a mão com que você escreve, mas se você quiser aprender mais sobre a mão dominante e as diferenças importantes entre a mão direita e a mão esquerda, assista a este vídeo que faz parte da lista de vídeos desta série sobre leitura das mãos. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, esta é a linha do destino. Ela atravessa a palma da mão de forma vertical, verticalmente. Esta linha tem a ver com o seu talento, tem a ver com como você encara a vida, tem a ver com como você enfrenta os desafios do dia a dia e também se você permite ou não que os contratempos sejam maiores e mais fortes do que você. A linha do destino indica as suas oportunidades na vida, as direções que você irá seguir ao longo da vida para além de representar a sua carreira ou o percurso de trabalho e a sua capacidade de ganhar dinheiro, assim como seus objetivos ou metas de vida. Também representa a sua capacidade de se responsabilizar pelos seus sucessos e pelos seus fracassos na vida. Uma pessoa que tenha uma linha do destino forte pode representar alguém que tem um bom controle sobre o seu destino ou que pelo menos tente construir o próprio destino. Geralmente, estas são pessoas bastante motivadas em mudar a própria vida. Mas este é um vídeo para falar sobre a ausência da linha do destino. Depois eu gravo um vídeo para falar apenas sobre a linha do destino. Agora eu vou falar das razões por que você não possui a linha do destino e se você se identificar com alguma delas escreva aqui nos comentários. A primeira razão é que você é uma pessoa inconformada, que não aceita os valores impostos pela sociedade em que vivemos e que de uma certa forma vive com as suas próprias regras. Isso é muito comum em pessoas que não têm a linha do destino e possuem um signo do elemento ar, como o gêmeos, por exemplo, ou o aquário, ou o signo de balança. Mas pode ser uma pessoa de qualquer outro signo. A segunda razão tem a ver com o fato da linha do destino também representar o estilo de vida da pessoa. Por isso, alguém que não tenha esta linha pode ser uma pessoa que tem um estilo de vida pouco comum e até bastante diferente daquele que é assumido como normal na sociedade. Seus relacionamentos são diferentes, seus gostos são diferentes e até a forma de se vestir é diferente do resto. A terceira razão, pessoas que não possuem a linha do destino gostam de correr riscos. Por isso, é comum encontrar empreendedores, empresários sem a linha do destino na mão. Estas pessoas são daquelas que se recuperam mais rápido quando acontece um contratempo na vida ou nos negócios porque justamente não estão presos a uma programação específica que é o que também representa a linha do destino. A quarta razão, não ter a linha do destino também significa que você possui possibilidades infinitas na vida. Ou seja, o destino que você vai ter nesta vida depende unicamente de você, das suas decisões. A quinta razão, a linha do destino representa um dos caminhos para você ganhar dinheiro. É, por isso, se você não tem essa linha, as possibilidades de você produzir riqueza são inúmeras. Mas, você precisa primeiro enxergar estas possibilidades e muitas das pessoas que não possuem a linha do destino só conseguem enxergar este caminho para a riqueza numa fase mais avançada da vida, a partir dos 40 ou dos 50 anos. A sexta razão tem a ver com o trabalho e com a carreira. A linha do destino representa estas duas áreas e uma pessoa que não tenha a linha do destino pode trabalhar em qualquer área e conseguir ter sucesso. Ao contrário daquelas pessoas que estão, de uma certa forma, destinadas a trabalhar numa determinada área. Mas, aqui também, geralmente, a pessoa só encontra esse caminho para o sucesso no trabalho ou na carreira numa fase mais avançada da vida. A sétima razão é que você não tem uma visão clara daquilo que você quer da vida ou que você quer para a sua vida. E, é claro, que nem tudo é um mar de rosas. Por isso, na sétima razão, eu também vou falar um pouco sobre o lado menos positivo de não se ter a linha do destino. E, eu quero deixar claro que todas as possibilidades que eu estou a explanar neste vídeo têm a ver com uma visão geral. Porque, como vocês que já acompanham estas aulas sobre leitura das mãos sabem, temos sempre que considerar outros elementos, como o tipo de mão da pessoa e a saúde das linhas ou a saúde das outras linhas, como a linha da vida ou a linha do coração. Por isso, eu sugiro que você assista aos outros vídeos desta série para ficar com um conhecimento um pouco mais completo. Ok? Agora, voltando ao lado menos positivo de não se ter a linha do destino, a pessoa pode ter uma vida incerta ou uma vida inconstante em diversas áreas da vida, como nos relacionamentos ou no trabalho. Por exemplo, aquelas pessoas que mudam constantemente de emprego ou aquelas pessoas que estão sempre iniciando uma relação diferente porque os relacionamentos não duram muito tempo. Esta inconstância também pode ser traduzida como altos e baixos financeiros ao longo da vida. Então, a pessoa acaba tendo diversos contratempos com dinheiro e vive numa verdadeira montanha russa financeira. Mas eu acho que o mais importante que eu tenho para lhe dizer sobre a ausência da linha do destino é que ela pode nascer na sua mão a partir do momento em que você tiver uma ideia clara do caminho que você quer seguir na sua vida e decidir que vai seguir este caminho haja o que houver. Há umas semanas eu dei uma consulta de almas gêmeas para uma pessoa que está justamente neste processo. Ela decidiu que não iria mais mas nunca mais fazer parte de uma relação que lá no fundo ela sabia que não iria dar certo mas permanecia na relação por medo de ficar sozinha. E é engraçado porque a linha do destino desta pessoa desde o início deste ano começou a aparecer na sua mão dominante. Sim, porque ela já tinha a linha do destino na mão não dominante. Então, o que você pode fazer são duas coisas. Em primeiro lugar você deve identificar aquela área da sua vida onde sempre encontrou os maiores problemas onde você sempre encontrou as maiores limitações. Pode ser a área dos relacionamentos do dinheiro do trabalho ok? E em segundo lugar você deve escrever de preferência três vezes por semana durante uns três ou quatro meses sobre aquilo que você realmente quer viver. Pensa comigo como seria se esta área problemática da sua vida fosse perfeita. É isso que você tem que escrever. E isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Para além disso, claro, você deve decidir que vai seguir um caminho diferente. Não é? Um caminho de mudança e que nada lhe irá desviar deste caminho. Tudo bem? E é isso. Este foi o vídeo 7 razões de você não possuir a linha do destino na palma da sua mão. E você? Se identificou com alguns destes pontos que eu falei? Você tem a linha do destino ou ainda não tem? Ou tem apenas a linha do destino numa das mãos? Escreva aqui nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui do lado direito a lista dos vídeos sobre leitura das mãos. Basta você clicar e assistir para aprender um pouco mais sobre este assunto. E se você gostou deste vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e não se esqueça de seguir o nosso Instagram Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!